Meus amados irmãos, irmã Mônica dá glória a Deus pelo ritual da Anitta Isso é vergonhoso, meus amados irmãos, aonde vamos chegar? E o pastor Flávio Amaral, ele coloca Anitta no seu devido lugar com uma grande exortação Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui um conteúdo, na minha opinião, vergonhoso Partindo de uma crente da congregação cristã do Brasil Envergonhando a denominação cristã do Brasil A irmã Mônica, a irmã Mônica deu glória a Deus e aleluia pelo ritual da Anitta E encoraja a Anitta a ir para frente Veja como o diabo é satânico, é terrível Ontem eu fiz um vídeo aqui exortando a Anitta para o conserto dela, para o arrependimento dela, para a rendição dela Vou mostrar aqui um vídeo do pastor Flávio Amaral também Exortando a Anitta para o arrependimento dela, para a exortação, para que ela possa encontrar Jesus Aí vem uma crente enviada do inferno, uma joio no meio do trigo Dando glória a Deus e aleluia pelo ritual da Anitta e encorajando ela a seguir no erro Encorajando ela a ir para o inferno Oh irmã Mônica, escuta bem Escuta bem, ai de você Ai de você, fariseu hipócrita Que luta a Deus e o mundo para converter uma pessoa e quando converte, torna ela duas vezes pior Fila do inferno Você vai pagar um alto preço diante de Deus Irmã Mônica Irmã Mônica, meus amados irmãos, incentivando a Anitta com os rituais Exatamente isso Eu quero mostrar aqui isso aqui a vocês Deixar também a exortação do pastor Flávio Amaral e a minha opinião Agora antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal Já deixe o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu vou mostrar primeiro aqui a exortação do pastor Flávio Amaral Certo Vou falar um pouquinho Certo, porque a exortação dele não é para ferir a Anitta É para que ela volte ao primeiro amor Certo E depois eu vou mostrar aqui a irmã Mônica querendo desfazer a obra de evangelismo Desfazer a obra apologética em defesa da fé Presta atenção o que o pastor Flávio Amaral vai falar, pessoal Anitta, falando que todas as religiões Claro que ela fala só loucuras Ela é insana Ela é promíscua Ela é vulgar Ela é ignorante Chega da pena A gente tem nojo e repúdio Das atitudes, do comportamento Das decisões, das escolhas Não é ódio Não Ah, esse pastor é o pastor do ódio Não, ódio não Repúdio Mas Jesus, ele disse Você não pode amar os dois Você não pode amar a Deus e ao diabo Você não pode ser a igreja E amar o mundo Você deve odiar as coisas do mundo Você não pode ser a noiva de Cristo Tendo um caso com Satanás Então quando a Anitta disse que todas as religiões levam a Deus Eu concordo apenas com esta frase Todas as religiões levam a Deus Mas isso é com certeza Com toda certeza As religiões evangélicas As católicas As religiões umbandistas Candomblé Linha branca Linha vermelha Linha preta Linha cinza Linha de qualquer cor Todo nome Todo joelho Toda língua Confessará que Jesus é o Senhor Até o diabo Vai reconhecer que ele é Deus Dirá eu e você Todas as religiões Todas as igrejas Católica Evangélicas Batistas Assembleia Congregação Cristã Sim, Deus é amor Adventista Terceiro Sétimo dia Quinto dia As brancas As pretas Todas Vão chegar a Deus Só Jesus Leva ao Pai Só Jesus É o caminho A única verdade Viu Anitta? Isso aí eu discordo de você e do mundo E a Bíblia discorda de você e do mundo Não existe muitas verdades Existe uma verdade Não existe o melhor caminho Existe o único caminho Que leva a salvação Atenção pessoal Estou aqui com meu amigo Tom Dimas E queremos passar um recado pra você Presta atenção É isso aí pessoal A paz a todos Eu sou o Tom Dimas 2 E é o seguinte Se hoje você precisa de uma renda extra Eu vou te ajudar Tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado Porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa Saulo A pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutos livres do dia Então esse tempo livre que você tem aí Na internet você pode estar ganhando dinheiro E assim É um trabalho 100% honesto É um trabalho 100% seguro Que você pode fazer da sua casa Inclusive Saulo Teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp Né? E ela já conseguiu fazer R$1.400,00 Ela pegou esse dinheiro Foi no supermercado E fez uma compra pro celular Não somente ela Mas tem outras pessoas também Pessoas que vieram aqui do seu canal Olha aí pessoal Você não pode perder essa oportunidade Olha que testemunho bonito, né? Então veja Eu como homem de Deus Não posso oferecer qualquer coisa Certo? Então Tom Dimas é 100% confiável E eu recomendo Certo? Então o que a gente deve fazer Tom Dimas? Clicar no primeiro link Do comentário desse vídeo Me chamar no meu WhatsApp Pra pelo menos você Querer entender como funciona Agora Ficar passando necessidade financeira À toa Ninguém merece, né? Eu vou te ajudar Mas pra isso Você tem que me chamar Lá no meu WhatsApp E vou te dar um mini curso Gratuito de 4 aulas, tá? Vai ser só vitória Obrigado, Saulo É só vitória, meu irmão Que Deus abençoe, meu irmão É isso aí E vamos pro vídeo, pessoal Todas as religiões levam a Deus Mas só Jesus leva ao Pai Só Jesus faz de mim E de você Filho de Deus As religiões Você continua sendo criatura Dogmas Dogmas Rituais Liturgias Tradições Fazem de você Continuamente Uma criatura Criaturas de Deus Agora Filho Filho É aquele que se arrepende De seus pecados Que não tem saudade do mundo Mas vergonha dele Não tem saudade do passado Mas nojo Como está escrito Ezequiel 36 31 Quando vos lembrarem De vossos maus caminhos E de vossas abominações Terem nojo De vós mesmos Bem, meus amados irmãos Esse foi o posicionamento Aí Do pastor Flávio Amaral Certo Exortando a Anitta O nosso intuito De exortar a pessoa Não é querer Você vê que Nossa exortação Não é para eliminar a pessoa Mas é para alertar a pessoa Conscientizar a pessoa A que caminho A pessoa está seguindo Afim de que essa pessoa Através de Jesus Cristo Volte ao arrependimento Volte ao primeiro amor Volte ao caminho da redenção É isso que queremos Para a Anitta Tanto é que no vídeo Que eu fiz ontem Eu pedi oração por ela Porque ela é uma mulher fraca Imagina se essa mulher Aceita Jesus Quantas almas Ela vai ganhar para Jesus E o diabo Ele sabe disso Por isso que ele usa A irmã Mônica Por isso que ele usa Esse tipo de pessoa Que se diz crente e não é Que se diz ser e não é Olha que vergonha Meus amados irmãos De uma pessoa dessa Se dizer crente Olha que vergonha Eu vou mostrar agora aqui Ela tentando desfazer Certo? Todas as críticas Desfazer Todas as pregações Apologéticas Desfazer Toda a exortação Para a Anitta Presta atenção Ela vai bater ali Certo? E dizer Não Anitta Vai enfrentar a glória a Deus E aleluia Pelo ritual da Anitta Presta atenção pessoal Porque a irmã Mônica A irmã Mônica vai falar Presta atenção Aqui e quero falar para todos Aceita a religião da minha Anitta Aceita que ela é a maior Aceita que ela é a diva Amém? Ninguém toca na religião Da minha Anitta Vamos respeitar o próximo Anitta você não perdeu nada Amém? Eles tem que aceitar Você Amém? Tem que aceitar a sua religião Tem que respeitar Porque Anitta É a maior do Brasil Anitta você é uma diva Anitta você não perdeu nada Ninguém toca na religião da minha Anitta Amém? 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 E aí pessoal? Amém pessoal? Anitta é a maior do Brasil Anitta é a diva? Deixa a tua opinião nos comentários Isso é lamentado Partindo de uma pessoa Isso é uma infiltrada Viu? Isso aqui não é irmã Nem aqui Nem na China Isso é uma infiltrada Para desmoralizar A igreja De Cristo Você sabia que o diabo Tem os seus infiltrados No meio da igreja Para desmoralizar a igreja Lembra de um vídeo Que eu trouxe aqui Muitos canais já trouxeram De uma mulher Que ela era da Ubanda E ela disse que Para revolucionar o Brasil É necessário ir para a igreja Entrar na escola bíblica dominical E ensinar as criancinhas Tem que ter estratégia Para mudar O modo de pensamento Das pessoas No futuro E ter que mexer Nas criancinhas Na escola bíblica Vocês lembram disso? Olha aí Ela queria estar dentro da igreja Queria ser professora bíblica Para ensinar as criancinhas A quê? A quê? Meus amados irmãos É lamentável ver Esse tipo de pessoa Dizer que é crente Ver esse tipo de pessoa Dizer que é irmã E aí Vocês concordam Com a irmã Mônica? Vocês concordam Com o que a irmã Mônica Está falando? A irmã A irmã Mônica Está falando? É lamentável É lamentável Após meus amados irmãos O que o pastor Flávio Amaral Falou aí Olha Ele falou uma coisa Porque eu acho Que ele não quis ir É mais profundo Ele diz que todas as religiões Leva a Deus Mas só Jesus Leva ao céu Ele não quis ser direto Após eu vou ser direto Todas as religiões Levam ao inferno Todas as religiões Levam ao inferno Deixa eu Deixa eu ratificar Um pouquinho aqui O pastor Flávio Amaral Todas as religiões Levam ao inferno Só Jesus É o intermediador Entre Deus e os homens Não existe outro caminho Certo? Que levam a Deus Nenhuma religião Vai levar a Deus Nenhuma Nenhuma Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Isso vai acontecer Depois do milênio Onde os Aqueles que perderam A salvação Vão ressuscitar Para a condenação eterna Ali Todo joelho Se dobrará Toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Mas nenhuma religião Leva a Deus Nenhuma O único intermediador Entre Deus e os homens É Jesus Cristo Para chegar no céu Tem que passar por Jesus Cristo Para chegar a Deus Tem que passar Por Jesus O Cristo Certo? Só há um único caminho Aí eu concordo Com o pastor Flávio Amaral Um único caminho Jesus A única verdade Jesus A única vida Jesus Ninguém chega ao pai Senão Por ele Agora temos que ter cuidado Nenhuma religião Vai para Deus Nenhuma Todas as religiões Vai para o inferno Não vamos chamar de intolerante Que eu estou colocando Até a minha Se eu for Pela minha religião Certo? Eu vou me tornar um religioso É melhor Seguir a Deus Servir a Deus Obedecer a Deus Do que a religião Do que os homens Certo? Devemos seguir a Deus E para seguir a Deus Para seguir a Jesus Devemos ler E praticar isso aqui A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Não tem outro caminho E a Bíblia Jesus não é religião Bem meus amados irmãos Deixa a tua opinião Nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Jesus está voltando Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Por que que eu não Acabei no ainda Certos compromissos Porque eu tava Tava na macumba Eu tava na macumba Tava fazendo macumba